Olá, meus irmãos. Jeremias, capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamin. A palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Sedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Mas eu lhe disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não digo que você é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para proteger, eu disse o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Meus irmãos, aqui está falando de Jeremias, no capítulo 1. Jeremias é o filho de o que? Isso que era um dos sacerdotes de Anatote, e era morador da tribo de Benjamim. Aqui, Israel já estava dividido, Israel do Norte, que foi levado pela Síria, destruído pela Síria, eram dez tribos, e Israel do Sul, que ficou com duas tribos, Judá e Benjamim. Jeremias era de lá. E Jeremias estava aqui, estava aqui, meus irmãos, durante todo esse reinado aqui, dos reis que foram citados aí no começo. Mas, a partir do versículo 4, a gente já tem uma afirmação, Deus falou para ele, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Aqui, meus irmãos, a gente já viu a interferência de Deus na vida particular de Jeremias, na nossa vida particular. isso aqui é a representação nossa, nossa vida particular. Deus diz a ele aqui que ele tinha um propósito já. Então, meus irmãos, o propósito de Deus é se cumprir na nossa vida. Não tenho dúvidas disso. E aí, ele fala a seguinte coisa, desenhei nem você, profeta das nações. Aí, meus irmãos, o que que Jeremias fala? Eu não sei falar, pois sou muito jovem. O senhor vai e fala o quê? Não diga isso. Nem tenha medo, eu vou te capacitar. Estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e colocou as palavras dele lá. Meus irmãos, isso aqui ocorre na vida da gente. É, a gente está falando basicamente aqui de três coisas. Convencimento do Espírito Santo, chamado e capacitação, chamado e capacitação e o avivamento. Meus irmãos, Jeremias aqui foi chamado, Jeremias foi chamado, foi transformado e foi capacitado tal qual somos hoje. Você foi chamado e foi transformado? O Espírito Santo é o que nos convence. Quando a gente é convencido e é chamado a gente é transformado dentro de um processo de santificação. Mas você tenha certeza de uma coisa, o seu processo de transformação, a sua metanoia, porque o Evangelho causa isso, é metanoia, quem aceita o Evangelho vai ser incomodado, o Evangelho tem a função de te incomodar para te mostrar o quanto muito pior nós somos, mas também o quanto muito amados nós somos, nem imaginamos como éramos, nós amados. O Evangelho tem essa capacidade e essa função, aqui também ocorre a transformação de Jeremias, como ocorre em nós também. Você foi chamado para um propósito, Deus vai te capacitar, o Espírito Santo vai te capacitar, porque o ser humano não tem capacidade nenhuma a não ser aquela que é dada pelo Espírito Santo de Deus. E todo o nosso aptidão, nosso talento, ele é transformado em dom para servir a Deus, servir o próximo e o outro. O reino de Deus é reino de serviço, não é reino para você ficar vendo anjinho para baixo, para cima, descendo do céu e nem ficar em modo contemplativo, nada disso. meus irmãos, você foi chamado, você foi incomodado, se você foi incomodado, você foi transformado, você aceitou, você pode ter certeza de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar para você servir, porque o reino de Deus é serviço. O que ocorreu aqui com Jeremias é o que acontece com todos nós. Transformação, capacitação, serviço e isso tudo engloba uma coisa só, avivamento. Quem nos aviva é o Espírito Santo, quem nos aviva é o Espírito Santo, outra vez. Mas o nosso avivamento depende do nosso querer, depende da nossa intimidade com o Pai e essa intimidade a gente busca como oração. Se você não tiver intimidade para falar com o seu Pai, o que vai ser. E é preciso conhecer a mente de Deus, o que Deus quer falar com você, o hábito de Deus. Isso está aqui na Bíblia. Então, meus irmãos, tenho certeza que para os que já estão transformados para os que estão já aceitados Jesus Cristo, vocês têm a responsabilidade muito grande de levar a palavra e de ser evangelho. Além de levar o evangelho, ser o evangelho. A sua vida tem que ser um evangelho. e os que não aceitaram podem ter certeza que o Espírito Santo vai convencer você a aceitar e ele vai te capacitar para o propósito que ele tem na sua vida, assim como fez com o Paulo. Todos nós, de uma forma ou de outra, seremos convencidos pelo Espírito Santo e o único propósito do convencimento é transformação, salvação e a partir da salvação do processo de santificação e avivamento. Que o Espírito Santo Deus tenha sobre nós para nos capacitar, para nos avivar. Em nome de Jesus. Amém.